Quem acompanha o Domingão do Faustão deve ter ouvido Fausto Silva falar de Maradona, o seu famoso garçom. Há 18 anos ele exerce a função de servir café e água para o apresentador da Globo e os convidados. Com fama pelo trabalho na TV, ele acabou conquistando espaço no ramo empresarial. Apesar de todo o dinheiro, Maradona não budgetava largar o programa na Globo atualmente, o Gavson tem uma franquia de pisarias e tem muita especializada em vender famosos. Para o L'Oreal, ele revelou que tudo começou graças ao apoio de Taustão. Eu disse que não tinha condições e ele me ajudou. Conseguiu um forno italiano. Uma pessoa da produção do programa me deu a louça. Foi como que um saio de Fê Maradona morreu, disse eu. O garçom deu o cais de sua trajetória de vida. Saí de cratos atrás de emprego e para ter dinheiro para ajudar meus pais e meus sete irmãos. Meu pai hoje tem 79 anos. A franquia em que os abri criou, está amante. É o maior orgulho dele. Está lá todos os dias. Quer tomar conta. Não deixo meus irmãos dar a opinião. Ele é quem diz o que quer. Cuaron além do que falou do futuro do programa. Se existe uma coisa que a gente nunca pode perder, gratidão. Posso ter o dinheiro que tiver. Enquanto o Fausto não disser, não preciso mais de você, continuo lá. Não é por saber bobo, mas pelo Faustão. Fazer o programa dele na São Paulo é como estar de uma mulher. Não tem distância. Ela pode estar onde for e você a vai. Não tem distância.